Oi gente, aqui é a Ana Laura Lopes, cantora e compositora E hoje a gente veio reagir aos shorts de Futuro Namorado Que é basicamente a coisa que eu mais amo fazer na minha vida Sou completamente viciada por reagir aos vídeos de vocês Então é isso que a gente vai fazer hoje, galera Tô muito empolgada e vamos lá! Temos aproximadamente 72 mil shorts usando a minha música no YouTube Ou seja, está viralizada Desculpa aí, galera Mas me contem nos comentários o que vocês acharam de Futuro Namorado Vocês gostaram muito dela? Inclusive quero saber se vocês gostaram da versão ao vivo que a gente soltou na live também, tá bom? Quero saber tudo E vamos começar a ver, que eu tô muito curiosa Temos aqui com 539 mil visualizações Eu não faço ideia do que que é E vamos descobrir Os shorts de Futuro Namorado eu não vi nenhum ainda Então vai ser tudo surpresa pra mim Vamos começar pelo primeiro Essa diva, ela sempre faz vídeos usando as minhas músicas, eu adoro ela Ela tá encenando Entendi Colocou uma florzinha A maquiagem dela, galera, ela tá toda na vibe Olha os desenhos, coisa mais fofa Ela é uma diva, cara Eu adoro essa menina Eu queria conhecê-la pessoalmente Eu te adoro Sabia que toda vez você faz música usando as minhas músicas usando Vídeos usando a minha música Errei Não, muito diva, perfeita Esse aqui eu tô muito curiosa pra ver Porque, ó Coisas que ele faz pra mim Tem 549 mil visualizações Vamos descobrir Se esse namorado é um bom namorado ou não Não abre Não acredito Não tira o salto alto, véi Não paga a conta Ele lava a louça Ele sabe elogiar Pelo menos Pelo menos Entendi Então ela tá assim Mexeu com a cabeça dela Literalmente No caso Tomou uma porrada Podemos estar melhorando um pouco, né Querido? Vou te dar umas dicas Abre a porta do carro Pra essa diva Ela merece Sabe? O que que custa você dar uma abridinha na porta do carro Tirar o salto dela Quando ela estiver muito cansada Depois do trabalho Não custa nada Meninos Vamos estar aprendendo? É só ouvir futuro namorado Três vezes ao dia Que vocês passam a ser um bom futuro namorado Tá? Eu prometo A música vai entrar na mente de vocês Próximo vídeo Eu adoro esses desenhos, gente Eu adoro Eu quero muito saber o que que é Isso sou eu Eu tô cantando E dirigindo Gente, como é que o povo faz isso? Ai, ele pagando a conta Lavando a louça Gente, como é que fizeram isso? Que bonequinhos são esses? Eu tô em choque É o clipe É o clipe de futuro namorado De novo, mais uma vez Fizeram o clipe oficial Sem mim Nem precisou de mim Olha isso aqui Que coisa fofa Tem várias coisas Eles estão no, tipo Num parque Pulando Entendeu? Dançando juntos Uai Tacou outro cabelo agora É lógico A bonequinha se apaixonou Porque ele é o futuro namorado perfeito Que nem o meu da música Entendeu? Próximo vídeo Não Dessa vez não é de Roblox Eu queria um de Roblox Eu adoro Roblox Ai, eu acho que eu achei Eu adoro Roblox Eu adoro Eu amo mais Roblox 10% do seu amor por Roblox Equivale a 1% do meu amor Não, 100% Até errei Nem sei mais a frase Peguei um de Roblox Porque eu amo Roblox Eu amo todos os fãs de Roblox E eu amo que os fãs de Roblox Também são meus fãs Então eu amo Roblox E eu nunca joguei Roblox E vamos ver Essa diva dançando Tá dançando Me chama de futura namorada Agora um edit do Roblox Tipo, não basta ter só eu de Roblox Mas tem que ter um edit meu no Roblox Só que o meu cabelo não é amarelo e preto Então acho que não sou eu É só uma diva Entendeu? Não Amei gente Roblox é tudo Esse tá me chamando a atenção Isso aqui é Roblox Eu acho que não Acho que são só desenhinhos De novo Mais um clipe oficial Desenhos Ah, ela pulou Entendi Não sei se eu entendi na verdade Inteligente porque ela tá estudando Aí entendi É tipo um clipe Ela tá apaixonada Ai, deu flores Entendi Então é como se fosse um clipe de desenho Ah, ela não quer ninguém Ela só quer Quem dá flores pra ela Que abre a porta do carro Entendi Agora tá fazendo sentido o clipe Tirou o salto alto Pagando a conta Lavando a louça Gente, essa é a parte da música Que ensina os futuros namorados A serem futuros namorados É exatamente isso Ó, esse aqui me chamou a atenção 57 mil visualizações Vamos ver Eu acho que isso é um edit É um edit Eu achei a química desses dois Olha o jeito que eles se olham Eles se olharam Cruzaram os olhares Eles são futuros namorados Eu tenho certeza que esse querido Ele abre a porta do carro pra ela Ele dá flores pra ela Eu tenho certeza É isso que vocês têm que fazer, gente Ai, que eu não sei o que fazer Pra fazer ela se apaixonar por mim Ouve a minha música Que você vai descobrir É muito fácil Essa diva dançando Vamos ver se ela tá dançando Futuro namorado Eu espero que sim É edit É edit também Amei Amei Tipo, usaram a minha música Pra fazer um edit De uma diva Achei incrível Deixa eu ver Ó, esse aqui Ai, começou hoje de Roblox Não, isso não é Roblox Tem uns bonequinhos que parecem a Roblox Mas não é Eu ainda confundo, gente Ainda é difícil pra mim Eu acho que é Gacha Life O nome É? Gacha Life Gacha Life? Não sabia A social media A assessora Diz que já É jogo? É, é jogo Já jogou Esse jogo Do desenho fofo Gente, é tanto Que isso? Desenho? Vamos ver desenho Ah não Vai me desenhar Ai, eu amo quando me desenha, gente Olha o cabelo Tá maluco Meu cabelo nem é tão bonito assim Desde quando? Pelo amor de Deus Gente, tá muito Vamos combinar que tá muito mais bonito Que a verdadeira Pelo amor de Deus Não, tá muito lindo Caraca, gente Vocês são tão talentosos Olha a iluminação disso Meu Deus Mas esse olhar tá aparecendo um pouco, hein Eu acho que tá aparecendo Não tá errado Tá certíssimo Meu Deus Se eu sou assim Sinceramente Ai Eu quero ver quando terminar Quando pintar os cílios E a sobrancelha Por favor Não fala que tem parte 2 Ai Ai, graças a Deus Tá pintando O fantasma Ai, gente Nossa Ficou muito tempo Muito pouco tempo no final Olha aqui Eu não tô bonitona? Vou fazer uma cara assim Só preciso de um preenchimento labial Um pouquinho mais Ai, que coisa linda Eu amei E os comentários Como que essa arte não viralizou? Eu também não sei Vou deixar o meu like Ai, nossa Esse eu quero ver Esse eu quero ver 104 mil visualizações Nossa senhora Eu já gostei Eu nem vi Ai, outro desenho Ai, gente Quem sabe desenhar? Pode me desenhar E me marca Por favor Que eu amo muito Olha lá Olha lá o vestido Igualzinho Não, não é possível Outro desenho Da Ana Laura Lopes Essa pessoa é muito talentosa O salto Ai, eu quero ver A minha cara Será que vai ficar bonita? Ai, fez só o esboço Ou não Será que vai fazer a cara? O Rob O Bob no cabelo Ah, não Cara Olha aqui Eu vou mostrar A minha produção V Olha Ai, que legal Muito legal, né? Tem o Bob no cabelo Perfeito Ai, gente Vocês são tão talentosos Bom, vou ver Só mais um Um de Roblox Vamos de Roblox Agora Ai, gente Eu amo Roblox Eu vou começar A jogar Roblox Olha Eu achei Ó Esse Roblox Tá diferente Ela falando Mexe com a minha cabeça Ai, ele levando comidas Ela ficou apaixonada Claro Eu te entendo Ai, ele tá chamando ela De inteligente Engraçada Só um pouquinho desagerada Gente Faz parte Que Ai, eu amo Eu amo os clipes de Roblox Eu declaro esse aqui Como o clipe oficial De Roblox De futuro namorada Que perfeição Que perfeição Deixa eu ver Como vai ser essa parte Tenho tudo Que uma garota quer E ela tá falando Pra ele agora Você foi capaz De entender Futuro namorado Gente Esse futuro namorado Tá parecendo o Justin Bieber Eu tô achando muito Eu amei Eu amei Como é que as pessoas Têm tanto talento Sabe? Meu Deus do céu Isso é maravilhoso Bom Esses são os shorts Que eu vou reagir Por hoje Tá bom Continuem fazendo shorts Usando a música Futuro namorado Porque eu venho fazer Uma parte 2 De reagindo aos shorts E aí quem sabe Se você não postou o seu ainda Posta Porque aí eu posso ver Entendeu? Posta e a dancinha E eu quero muito reagir A alguém fazendo a dancinha De futuro namorado A que o Fit Dance fez Que eu amei muito É simplesmente perfeita Se vocês quiserem Eu posso postar um tutorial Pra vocês também E é isso gente Eu amo muito Saber que vocês estão gostando Das minhas músicas Que vocês usam os áudios Das minhas músicas Nos vídeos de vocês E eu amo muito Reagir ao que vocês estão fazendo Eu vou ficar mais um tempo Sem ver E eu volto pra reagir de novo Que é isso Muito obrigada Por assistir o vídeo Continuem ouvindo muito Vem música nova por aí Muito em breve Não posso falar muita coisa Continue acompanhando Pra vocês ficarem sabendo Das novidades Tá bom? E aqui no link Aqui embaixo Vai ter os ingressos Pros shows Tá bom? Eu tô fazendo show Pelo Brasil Então se eu estiver Na sua cidade E você não for me ver Eu vou ficar muito chateado Então até então Temos Porto Alegre Curitiba BH E Juiz de Fora Tá? O link dos ingressos Vai estar aqui na descrição O link dos ingressos Vai estar aqui na descrição E se tiver mais alguma cidade Eu coloco pra vocês também E comenta aqui De que cidade você é Pra eu saber onde mais Eu tenho que fazer show Tá bom? Muito obrigada Por assistir o vídeo Um beijo Da sua cantora favorita Ana Laura Lopes